Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra jogar a partida da Copa da Espanha e a final contra o Real Madrid ao vivo aqui, vamos direto aí pro jogo, é a final da Copa da Espanha, já perdeu o campeonato espanhol pro Real Madrid, vamos ver se a Copa da Espanha a gente não perde né, os uniformes titulares, vamos ver o time aqui, todo mundo descansado, beleza, vamos pro pau aí né, vamos ver o time deles, Cacira, Sejamos, Pepe, Raul Bial, Marcelo, Kedira, Modric, Di Maria, Ozil, Cristiano Ronaldo e Benzema, se eu não me engano ali, vamos ver se o Neymar faz aquela bola bonita, batuta, mas foi no meio do gol né, vamos pro jogo então, vamos pro jogo. Ai ai, começa a partida, tá valendo, vamos lá, a gente não pode perder esse hein, já perdemos uma vez pro Real Madrid no campeonato de pontos corridos, no mata-mata a gente é melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá Iniesta, vamos lá Iniesta. Vai, 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 isso, boa bola, corre Neymar, o que você tá fazendo aqui Neymar, vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar, boa Messi, boa Messi, vai Messi, vai Messi, vai Messi, olha o Messi, olha o Messi, uxi, Cacilhas, filho da mãe, Iniesta, tá lá, dobrou na cabeça do Piquet, e eu cobrei mal, vamos lá. Vamos lá, Neymar, nossa, que horrível, ih, e já mano, meu Deus, justo chances, caraca, não, Valdez não, torção no tornozelo, vendo, vamos lá, ô, caraca. Vamos lá, James, valeu, Sanches, palmas, você não fez nada, mas valeu, palmas, eu tô vindo nas palmas. Vamos lá, James, James, bola é minha, né, não, né, é esse, não, é, tá certo, pera a dedos. Vai goleiro, vai goleiro, vai goleiro, uxi, senhor Valdez, boa, vamos lá, Jordi Alba, bela bola pra ele, Neymar. Neymar, é, driblar aqui é foda, esse computador que marca, como se fosse Deus, já sabe o que eu vou fazer, antes de eu fazer, James, James, nossa, senhor. Só faltava machucar ele também, né, ai, ai, vamos lá, isso, vamos lá, Neymar. Bela bola pro Messi, entrou o Messi, ó o gol, hein, puta cacilhas, filho da mãe, que goleirinho mais merda, nossa, eu tentei fazer gol olímpico, que porra foi essa? Tem dois toques no anológico, a bola saiu voando, véi, que merda, perdi o escanteio. Vocês viram que o tempo tinha parado 1, 2, 3, 4 ali, que legal. Coisa de retardado, né, ficar olhando isso, vai, 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 boa, Neymar, 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 ixi, chutou no pinto do Albiol. Maldito desse Albiol, vai, 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 oh, oh, sexy lady. Boa, boa, isso, Messi, isso, Messi, vamos lá, James. Aquele cruzamentinho maroto no segundo pau, o gol de cabeça, não, 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 era pra alguém ter corrido no segundo pau, velho, ninguém correu no segundo pau, mano. Que bosta! Acabou, isso, ganhei uma de cabeça, milagre, vamos lá. Iniesta. Pro Pipo Péu Messi, Pipo Péu Messi. Oxi, tentei entrar no drible, foda. O drible nesse computador é... É tenso, tenso. Selecionar jogador também tá difícil aqui. Deixa, 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 deixa. Vai, vai, vai. Ele tem fama de artilheiro, não é por acaso. Ele tem fama de artilheiro. Olha, que zagueiro idiota, mano, onde é que veio o Cabu aqui? Caralho, fica na tua posição, maluco, eu tô marcando ali, ele saiu. Ele é o sobro ali, velho. Caralho. Boa, Messi. Ah, fudeu, fiquei errado. Ai. Ai, ai, ai. Ozzy, Ozzy. Vamos lá, chave. Hum, de Maria. Saiu, hein. Puta merda de Maria. Ela tocou certo com o Benzema. Veio, Frabegas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Não, não. Não, caralho, que mentira. Que mentira, caraca. Como é que ele pegou esse... Nossa, chute de taço. Tomar no cu, cri, cri. Olha só, mano. Cabum. Meu Deus. Vamos lá. Messi. Messi e Naldo. Nossa. 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 O Kedira tá... É, tá bom, FIFA. Nossa senhora. Como é que me erra um toque desse, velho? Puta que pariu. Olha lá o cri, cri. Olha lá o cri, cri. Puta que pariu, mano. Vem. Dá o bote, dá o bote, dá o bote. Ah, vai, goleiro. Que susto. O Cacilhas. O Cacilhas. O Valdeiro saiu todo esquisito. Vamos lá, vamos lá. Dá pra ganhar ainda. 1x0 não é nada. Boa, Neymar. Vai, Neymar. Neymar. Olha o Neymar, mano. Olha o Neymar, mano. Olha o Neymar, mano. Vem cá, vem cá. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Chupa, seu Pepe. Chupa, seu Pepe. Tá lá dentro. Chupa, Pepe. Que é Neymar, porra. Que é Neymar, velho. Que é Neymar. Na vida real eu não faço isso contra você, Pepe. Mas aqui no videogame eu faço. É isso aí, grande Neymar. Olha o cruzamento, não tem ninguém pra marcar, velho. Pequena sobra. Ufa. Ufa, mano. Que susto. Todo feliz, comemorando. Sem olhar pra tela, né. Tava todo brincalhão aqui. Quer tomar o gol. Vamos lá, vamos lá. Boa. James. Você falou Christian, né. Thiago. O Leifel fumou um baseado. Vamos narrar a partida. Ó, o 10 contra o 10, hein. Quem é melhor? Ozil ou Messi, né. Não precisa responder. Nossa. Cadê? Boa. Bola vai pro Messi. Vamos lá. Frábergas. Olha só, eu não. Nossa. Vestiu o zagueiro. Frábergas, que forcinha de mulher, hein. Chupa, Cricri. Ô. Que é Dani Alves, velho. Gênio da camisa 2. Ó. Viu o Chave ali? Fez uma graça. Por quê? Isso. Puxa aqui. Não, não. Deixa eles tontos. Boa, James. Vai, James. Puta Cacilhas. Que defesa, realmente. Cacilhas é foda. É complicado. Ah, velho. Eu odeio essa jogada. Como é que não tem ninguém aqui? Cadê minha lateral direita pra estar aqui embaixo? Ai, ai. O time se posiciona tão mal, assim, em campo, que, tipo... Na porra. Não, não, não. Sai pra lá. Vai, James. Vai, Júlio. Caralho. Três vezes, mano. Deixa ele bater. Daí não faz nada. Isso. Na cabeça do James. Ele vai cruzar. Olha só. Olha como é que é o FIFA. Viu? Apertando freneticamente o botão pra mudar de jogador. Ele não muda. Não. Deixa o cara ir lá bater na bola e sair correndo. Usar dinheiro. Com certeza, né? Vai que deu um jogador ali perto, né? Ih, caralho. Viu? Susto, velho. Sorte que não aconteceu nada. Mas, porra. Foda, foda. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Empatado. Seguindo tempo. Chavidona. Chavilona. Daniel Alves tirando o sarro do Marcelo. Chavilona. Faltinha. Beleza. O juiz não deu. Mas deu vantagem. Isso. Taca atrás. Neymar. Gênio do jogo até agora. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Puta que pariu, mano. O Neymar. Neymar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O goleiro não vai ficar com a mão. Goleiro. Tem que ir no que eu falo, goleiro. Eu sei as regras do futebol. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Ah, pelo amor de Deus, velho. Olha o Pepe, velho. Não, não. Que mentira, cara. Porra. Meu. Inferno, viu? Sagueiro maldito esse Pepe. Joga muito. Caraca. Eu dei um puta de um dribinho legal ali. Olha lá. Que isso? Não. Me diz que foi o Madrid que cabeceou essa bola, né? Olha lá. Olha lá o FIFA. Trouxe o FIFA. Ai, goleiro. Olha o goleiro sendo igual ao retardado. Sorte que tá impedido. Mas olha lá o goleiro sendo igual ao retardado. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Eu sou o retardado. Pra foder, mano. Sorte que tá impedido. Vamos lá. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Olha só. Foda. O Sérgio Ramos também tá chato, hein? Sai do meu pé, chula. Vamos lá. Jumps. Olha, não é... Os caras aparecem atrás. Só ninguém que tá fazendo uma... Uma corrida, nada. Tenta passar, velho. Olha quanto espaço vazio que é na porra do campo. Vamos ficar Barcelona style. Rodrigo. Rodrigo. Virando a bola. Ô, Daniel Alves. Também. Messi. Ai, meu Deus. Como é que me erra esse passe, velho? Ô, como é que o Messi me erra esse passe, velho? FIFA. Não dá, não, hein? Vai, vai, pedi. Isso aqui. Ai, 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 que susto. Uxi. Boa, boa. Trouxe o Sarrinho. Ó a bola nossa ainda, meu Deus. Isso eu achei que foi mentirosa, hein? A bola é uma deles. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Neymar. Nossa, mas fechou 15 caras no Neymar aqui. Chave. Ó lá. Ixi, finalizou. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Antes ele bater aqui, vamos substituir o jogador. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Vai entrar o Eriksen. No lugar do Chave, que não tá muito bom. E... Acho que eu vou botar o goleiro, será? Acho que não, né? Vou botar o Busquê mesmo. Vamos tirar o Frabegas. Deixa o time um pouco mais defensivo. Porque o empate, né? Ainda tem... Pro Rogueixo. Já que eu tive que fazer uma substituição forçada no começo, né? Esse time violento que é o Real Madrid. Neymar. Olha só, cara. Os caras tão... Mas tão fechando. Chave. Puta que pariu. Opa. Pênalti. Pênalti. Chupa real. Caraca, mano. Mataram o Chave ali, mano. Que isso, porra. Eu tirei o Chave. Que merda. Vamos lá. Messi na bola. Se preparou. Bateu pra um lado, o goleiro pro outro. Chegou. Gol. Aponta pro céu, menino. Que gol. Tá lá. Tá lá. Isso aí, Neymar. Isso aí, Neymar. Bajulo Mestre. Tá lá. Paradinha. 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 Tá lá dentro, hein? Que bonito. 2x1 real. Vem, amigos. Aire Globo. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Já tá aqui, hein? Já tá aqui. Vem, Di Maria. Vem, Di Maria. Vem, vem. Nossa, que cagada que eu fiz. Ai, ai. Tô parecendo o Neymar da seleção brasileira. Olha o Neymar agora. Agora não, não. Ele me fez calabou. Vamos lá. Vamos lá, Neymar. Aqui no FIFA você joga pra caralho. Contra os times bons, né? Na vida real você joga pra caralho contra os times do brasileiro. Nossa. Ai, Jesus. E boa. Sorte que era o Anjo. Olha, Eriksson. Que bola um pinista. Nossa, olha a dificuldade. Nossa. Neymar. O Messi. Opa. Messi, vai, vai, vai. Ah. Na força não dá pra ganhar do pé aqui. Olha só. Pudialba, não me faça cagadas. Eriksson. Boa, Neymar. Saiu do impedimento. Busquets. Eriksson. Oh, oh. Falta. Ah. O juiz lá, três horas pra dar falta. Ixi. Olha que entrou. Mário Gomes. Lê. Ixi. Vamos lá, Messi. Ficou de falta, hein? Ui, meu Deus. Passou muito perto, velho. Caraca, mano. Essa passou perto, hein? Você vê que a rede balançou ali. Boa, boa, boa. Ah. Se eu passo e saio, o Iniesta tinha pra ele correr, mano. Ele tem muito espaço pra avançar. Só não pode se precisar de Maria. Ah. Que espalhaçada que eu fiz. Ah. Ah, fudeu, fudeu. Olha lá. Olha lá o Cri-Cri. O goleiro genial. Goleiro genial. Vamos lá, vamos lá, Messi. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Você ganha desse Sérgio Ramos cabeludo, hein? Ele tá fazendo falta em você, hein? Opa. Que isso? Caraca, mano. Não foi nada mesmo. Eu sei, mas... Chupa, agora sim, Cabu. Correu bem. Espera, por último momento, tocou. Bela bola. Bela bola, Iniesta. Vamos lá. Olha só, meu Deus. Travado da porra. Vamos lá. É só aguentar. É só aguentar. Tá nos acréscimos. Chaim. Chaim. Parece doença, mano. Messi. Roubou a bola. Botou pra ele. James Rodrigues. Ele é a mais rápida do mundo. Tá correndo. Toca. Toca. Eu apertei o botão. Vocês viram a barrinha encher, velho. Puta que pariu, velho. Que ódio. Mas ganhamos. Tá aí. Olha o câmera. Uh, quase que ele caiu ali. Você viu? Olha o ozinho, cara. Nossa senhora. Enfiou a mão dentro da cara. Ele tá com tanta raiva que quer tirar o olho ali. Você viu? Isso aí. Neymar, Jordi Alba e Busquets comemorando. Isso aí. Pula. É. Uhul. Campeões. Papelzinho vermelho e azul aí caindo. Dá-lhe Barça. Avante Barça. Isso aí. Primeiro título aqui com o Barça, hein. Tá valendo. Copa da Espanha aqui. Jogasso contra o Real Madrid aí. Perigoso. A gente saiu atrás com o golaço Cristiano Ronaldo. Mas viramos a partida. Olha lá. Olha lá o peixinho. Olha o peixinho. Seleção Brasileira de vôlei. Tá aí, amigos. Vamos lá. Campeões. Cadê? Acabou agora. Agora vai dar aquele zoom no céu. Bonito. Com os papéis caindo do nada. Porque não tem nada lá em cima. Deve ter alguma coisa tirando. Ah, agora sim. O Eriksen ali. Troféu. O Neymar. Cadê o Messi? Olha o Messi lá atrás, mano. Vocês viram ali a cara do Messi? Olha lá. Messi e Neymar tiraram a mesma nota, hein. Só que o Messi tirou o melhor da partida. Por quê? Vamos ver. Olha só. Até agora eu não vi por que o Messi tirou. Ah, é. É. Não, é. O Messi foi mais... Foi mais completo aí. Mas, ué, muito bom os dois aqui. Melhor do outro time foi o Benzema. Acho que foi ele que fez o gol, né. Não foi o Kri Kri que fez o gol. É verdade. Ixi. Então tá aí. Título. Vamos passar aqui. Vamos ver o que eles falam. Nosso título campeão. 2x1. Ufa, hein. Ufa. Vamos passar. Jogador contundido. É óbvio. Alex Sancho. Quatro semanas. Vai ficar fora. Provavelmente não vai jogar a final da Champions. Que merda. Vamos botar. Não, vamos deixar ele aqui, né. Aí quando a gente for pro jogo... Ah, tá. Não posso. Tá. Vamos botar aqui o... O Télio aqui, então. Beleza. Deixa ele lá. Ganhamos 1 milhão e 600 mil aí por ter ganho a Copa da Espanha. Beleza. O FC Barcelona é campeão. O FC Barcelona ficou com o título da Copa da Espanha depois de derrotar o Real Madrid em uma partida duríssima. Eu quero dedicar a conquista de hoje a essa torcida maravilhosa. Os jogadores correram por ela, disse o treinador do FC Barcelona. Não seja eu, disse isso. Que bonito. A final foi vencida por 2x1 pela FC Barcelona, que triunfou sobre os grandes rivais Real Madrid para levar a antiga taça este ano. Foi um resultado que muitos esperavam e a torcida do time vai comemorar a noite inteira. Uh! E vamos lá. Vamos passar aqui agora. Para a final da Champions League. Vamos falar com a imprensa antes do jogo. Não deu. Jogadores em fim de contrato. Beleza. Eu não vou ver isso agora. E vamos falar... Vamos motivar o Barcelona. É isso aí. Beleza. E, rapaziada, então a gente foi campeão aqui a primeira vez e agora a gente vai aqui para a próxima partida. Só que isso é no outro vídeo só, tá, rapaziada? O próximo vídeo aí vai ser a final aqui da Copa dos Campeões contra o Milan aí, né? Veremos aí. Infelizmente, o nosso querido Alex Sanches está contundido, então não vai jogar. Mas é isso aí. Vamos ver aqui agora a final da Copa dos Campeões. Esse vídeo vai acabando por aqui, tá? Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotoso aqui para me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais!